Eu agradeço pessoal, eu agradeço de coração, agradeço a Deus pelo discipulado, veja você, o discipulado, é por isso que judaísmo não se aprende de livros, não se aprende judaísmo de internet, esses que aprendem judaísmo de internet, vocês conhecem e vejam o estrago que essas pessoas tem causado para Israel e para a sociedade, a verdadeira fé ela é passada através do relacionamento, discipulado, contato, eu sou muito grato a Deus, porque Deus tem colocado nesta casa líderes, pessoas idôneas, que tem nos acompanhado, que tem nos guiado, sou grato a Deus pelo Rabino Shula, pessoal, o quanto esse homem nos abençoou nesses últimos 20 anos, sou grato a meu pai, o Rabino Marcelo, que tem dedicado a sua vida para ver implantado nesse país e no mundo, essa restauração de Israel, Israel voltando para o seu Mashiach, ao povo de Deus entre as nações, voltando para as suas raízes, um homem que tem produzido ao longo desses 20 anos, dezenas de livros, confeccionou material quando não tinha aqui em língua portuguesa, sou grato ao Rabino Isaac Shapira, um homem de Deus, um homem que entendeu o caráter profético da Torá, um homem que fala pelo Ruach, fala pelo Espírito, e tem nos ensinado a enxergar Yeshua em cada capítulo da lei de Deus, eu sou grato a esses homens, sou grato ao contato, ao convívio e à admoestação desses homens, todo relacionamento que envolve discipulado, envolve correções, nós somos corrigidos, nós somos, nós prestamos conta, não porque eu tenho que prestar conta, mas eu escolho prestar conta, porque isso me ajuda a estar o que? A estar ciente da minha posição, isso me ajuda a ter frutos para serem mostrados, quem legitima o profeta, não são as suas palavras, são os seus frutos, é o que ele tem produzido, é a sua vida, é a melhora palpável na vida das pessoas que o escutam, é essa Torá que me interessa, é a Torá que transforma a minha vida, que me faz um homem melhor, que me faz um servo mais aproximado do Eterno, que me faz um homem que consegue amar o próximo, um homem mais tolerante, um homem que ajuda, um homem de shalom, de paz, essa é a Torá que me interessa, é essa é a Torá que eu estudo, e tento fazer com que ela seja parte da minha natureza, essa é a Torá de Yeshua, como o Eterno declara a Moshe, lá em Devarim do Teronômio, circuncidai Israel, o vosso coração, que é o resumo de toda a Torá, é isso, circuncidai o teu coração, tirar o ar lá, o ar lá, tirar essa capa do seu coração, que impede com que você entenda a palavra de Deus, na sua plenitude, tirar do seu coração, esse ar lá, esse prepulso da arrogância, que cresceu na sua mente, no seu coração, depois que você começou a estudar a Torá, e hebraico, e raízes da fé, ao invés de te fazer uma pessoa melhor, te fez uma pessoa mais arrogante, mais intolerante, mais prepotente, não, essa não é a Torá de Moshe, essa não é a Torá do Mashiach, a Torá do Mashiach, ela abre o nosso coração a Deus, ela nos aproxima a Deus, ela circuncida o nosso coração, a nossa mente. Legenda Adriana Zanotto